Amém. 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 Na terra a luz A luz da letra é Calcina Que a morte sublinhou Tendo já descinta a vida Deus o Pai o exaltou Nunca mais vai ser alguém Outro canto de amor Que conversa o pedido E rebelde pecador Como o santo evangelho Que nos fala de perdão Que transforma a mão em pé Uma nova criação Sobre a luz muito é amar O seu sangue reivindou Com a lança transpassar Foi ao lado do Senhor Suas mãos se despregar Com os cabos sobrados Tudo estou de contar A vontade de Jesus Nunca mais vai ser alguém Outro canto de amor Que conversa o pedido E rebelde pecador Como o santo evangelho Que nos fala de perdão E transforma o mundo é Uma nova criação Uma nova criação Que nos fala de perdão Que nos fala de perdão E transforma o mundo é Nunca mais vai ser alguém Uma nova criação Com a lança transpassar Com a lança transpassar O hino dele é triste Porque faz o sentimento de Jesus Mas também Ele dá a nossa esperança É isso? Vou levar só mais um hino Para a gloria Para o Deus Também conhecido O Senhor Quem quer trabalhar Para a gloria Eu quero trabalhar Para o Senhor Quero a tua palavra Com amor Quero ver a tua palavra Me ocupar, eu quero estar assim na vida do Senhor Trabalhar, melhorar, passear na minha vida do Senhor Meu desejo é orar, meu compadre, eu quero estar assim na vida do Senhor Eu quero cada dia trabalhar, estamos no pecado alimentar Contos e luz a Jesus, nós confie a nossa luz E na vida do Senhor Trabalhar e orar, passear na minha vida do Senhor Meu desejo é orar, meu compadre, eu quero estar assim na vida do Senhor Eu quero ser o reino de valor Confirado no poder do Salvador Sem quiseres trabalhar, melhorar, passear na minha vida do Senhor Trabalhar e orar, passear na minha vida do Senhor Meu desejo é orar, meu compadre, eu quero estar assim na vida do Senhor Goi! Maior em Deus Eu quero estar aqui na minha vida do Senhor Maravilha, meu amor Então, o capítulo 2, verso 6. Apenas quatro versículos da meditação, contando dez minutinhos que vão passar a mensagem para mim, porque o Senhor me deu essa mensagem. O Senhor já tinha pensado, o que eu vou fazer? Diante de Deus, eu não vou dizer que eu não sei. Senhor, eu não vou dizer que eu não vou dizer que eu não vou dizer. O que nós precisamos, o que eu precisamos. Quanto a dez minutos, o Senhor me tocou para o alivio. O primeiro Samuel, capítulo 1, versículo 26, versículo 27, versículo 28, depois do capítulo 2, verso 6. A mensagem do Senhor Deus abençoe. Amém. Quanto acharam? Amém. 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 26, repetisse-me, ela. Amém, meu Senhor. Viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve, contigo, para amar ao Senhor. Por esse menino Parava eu E o Senhor me concedeu A minha tradição Eu lhe tinha pedido Pelo que também Ao Senhor eu entreguei Por todos os dias que vivi Pois ao Senhor foi pedido E ele adorou Ali ao Senhor Agora somente os seis Matribuições O Senhor é o que tira a vida E a carne Padecer a sepultura E a paz Tornar a vida Amém Senhor Jesus Senhor Deus do Pai Senhor eu creio que seja famoso Nosso coração Continua o meu Pai na direção desse povo Fala conosco Amém 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 Não Ninguém diz aqui Mensagem forte Essa mensagem É uma mensagem conhecida Todos nós Todos nós A passagem A história De ano Mas para tudo nessa vida Irmãos, o que acontece O que aconteceu Com as pessoas do passado Tinha uma proposta de vida E na nossa vida Irmãos, não é diferente Tudo que acontece Por nós Para o bem Tem um propósito De Deus Samuel Luz Ele foi O último juiz Do povo de Israel Ele exerceu Do ministério De profeta, aprendiz De sacerdote Para o sacerdote Profeta E juiz Ele era um profeta juiz Irmãos Não sabiam disso? Samuel Ele era o profeta juiz Os outros profeta Deus revelava a eles Ao Houve muitos profetas Para quem É muitos profetas E Deus do povo Mas Samuel Ele foi Separado Para um ministério Diferenciado De todos Profeta Os irmãos Sabem disso De todos Os profetas Você irmãos Pode ser separado Para um ministério Diferenciado Você não pode Quando Quando Ela voltou Ao templo Em verso 26 No momento Eu vi Diz Ah Senhor Meu Quando ela fala assim Ela está falando Com quem? Ela está falando Com o sacerdote É ali Está falando Com ele Por que? Ele participou Ele dava Ele Morava no templo E ele viu A cússia de Ana Tarete Batei Essa é a vitória Era o propósito Divino Irmãos Da vida Dela Como disse aqui Para que Ela não tivesse Vido Quando ainda Mais Era o propósito Eu sim Irmãos Serrado Ali o dedo Dela Não foi Por acaso Não foi Somente Para provar Era Deus Não era Mas Não foi Somente Para isso Eu vi O que Deus Tinha Através Era muito Além Como outras Pessoas Poderiam Que estar Você lembra Chegou No templo Que ela Tem a Pôr Em sua Lá Ela não Conseguia Nem orar Mais Ela Só Mexia Com seus irmãos Os Seus Senhores Falaram Vai Embora Vai Vem Essa Mas Era Sua Alma Que Dava Desejado De uma Vitória A Que De uma Vem Desejado O Não O Senhor O Eu Tinha Que O Deus Trave Eu Estava Vindo Mas Ele Porque no momento Aquilo que era tal Ali no momento Não sabia Qual era o desejo Do seu coração Quem ia estar pedindo Você pensou que era tal E era tal Deus não lembrou o mesmo momento Porque Deus tinha Ao diferenciar A separação A separação Travei a posse O tempo novamente Se eu vivo a tua alma Eu sou aquela mulher Que aqui esteve contigo Para orar Ao Senhor É lindo o certo Ficou surpresa Quanto tempo Que ela está vindo na união Você vai falar essa palavra para ele Talvez seu muito tempo Que ela tinha retornado ao tempo Não é isso Mas você pode Se perguntar ainda mais Por que Que ela demorou A volta ao tempo Se ele que ela Descebeu a bênção E não foi agradecer Por que eles tinham Irmãos O povo naquela época Ele era mais fiel Do que os clientes Tinha que fiz hoje Eles tinham Suas condições De agradecer a Deus Anualmente Sempre mensalmente E eles fazem Ela sempre agradecer a Deus Por esse tipo Essa é a história Que a gente tem Eles iam E para o mercado Por um lugar de sacrifício Deslevavam ali O seu sacrifício O seu carneiro E ali Apresentavam diante de Deus E ela tinha feito O voto Irmãos Que esse perigo Todo Ela não se esqueceu Desse voto Muitas pessoas Eles esquecem Que o voto Que faz a Deus A pessoa Muitas vezes Irmãos Eles falam Se o Senhor Fazer isso Para mim Eu vou fazer Isso 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 E Deus faz E o tempo passa E ela esquece Daquilo Que é me prometendo A Deus Aleluia Não pode acontecer Com nós Mas É que nós Que está sempre Lembrando Daquilo que nós Pometemos Para Deus Ela fazia Seu sacrifício Sempre Ali acompanhava O seu esposo Na sua família Mas ela estava Sempre Em sua coração Olha Esse filho Ele não me pertence Ele me pertence A Deus Porque eu volto Uma vez Por esse Senhor Se o Senhor Me conceder Esse filho Eu levaria Meu tempo E ele Seguirá o Senhor Por toda A sua vida Amém 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 Obrigado.